A Cade de Noé A Cade de Noé A Hiena deu risada, da onça gritada de papo do ar E o brilho se sentia, o canto famoso daquele lugar Todo dia a passarada animava a bicharada, cantando tra-la-la-la A Cade de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante, o gato, o elefante, a girafa e o jacaré A Cade de Noé Eu vou contar como é que é Era um barco gigante, o gato, o gato, o elefante, a girafa e o jacaré Tinha até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espetar Um macaco bem maroco, tudo preguiça que nem bola dá Um casal de cada filho E a Cade de Noé